Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís. Vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, gente, é finalmente os preparativos pro Natal. Vou gravar tudo pra vocês, lembrando que minha mãe vai vir aqui pra casa, gente. Então vamos fazer uma brincadeirinha por aqui, entendeu? E aí a gente tá querendo fazer lá no quintal, mas vai depender da chuva, não sei como é que vai tá. Mas provavelmente eu vou colocar as mesas com as comidas aqui dentro da minha casa. Porque fica aqui fora, a gente vai tá escutando som, essas coisas. Então assim, se não chover, eu espero que não chova, a gente vai ficar curtindo lá fora, assim. Pra gente ficar conversando, então a gente fica lá fora que tem mais espaço, né? Porque aqui em casa é bem pequeno e lá na minha cunhada também é bem pequeno. E como a minha mãe vai vir pra cá pela primeira vez, é o que temos, né, gente? Aí a nossa ideia mesmo é fazer lá no quintal, mas vai depender da chuva, do tempo, enfim. E aí o que acontece? Vamos nos dividir, né? Cada um vai fazer uma coisinha. A minha cunhada e o meu irmão vão dar, acho que o frango, a maionese, essas coisas assim. A minha mãe vai vir pra poder fazer salada de bacalhau, vai fazer empadão. Eu vou fazer a parte das sobremesas e também vou fazer pastel de camarão. E a minha prima que mora lá no fundo, a Alice, que vocês já conhecem também, ela vai tá fazendo pudim, vai fazer pastel de carne também. A gente ainda vai ver a parte do pastel de queijo, mas acredito que a gente não vai fazer. Porque já vai ter muita coisa, né, gente? Pra gente já vai ser o suficiente. Vai ser uma ceia bem simples, mas assim, com muito amor. E eu tô muito feliz porque, finalmente, minha mãe veio pra cá, né? Que a gente costuma mais ir lá pra casa da minha mãe ou participar da família do Lucas. Que, inclusive, nós vamos lá, vamos lá pra poder tirar o amigo oculto. Porque antes da minha mãe decidir vir pra cá, a gente já ia pra casa da família dele. Porque no dia 24 a gente vai pra casa da família dele. E no dia 25 a gente vai pra casa da minha mãe. Mas esse ano foi tudo diferente, minha mãe decidiu tudo em cima da hora. E a gente já tinha tirado o amigo oculto. Então, decidimos ir pra lá na hora do amigo oculto. Até mesmo também vamos estar lá com a mãe dele. Acho que a mãe dele também deve vir pra cá depois. Porque lá na família dele costuma acabar bem cedo. E aqui a gente vai até de manhã. E é isso, gente. E aí, vim, só tô vindo comunicar isso mesmo pra vocês. E aí a gente vai se juntar. Vamos cada um dar um pouquinho. E a minha parte, como eu falei, vai ser a... A maioria vai ser a sobremesa. Eu vou fazer torta de limão, rabanada recheada. Eu fiz a rabanada recheada no ano retrasado. E todo mundo ficou me pedindo. Só que ela é um pouquinho chatinha de fazer. Aí ano passado eu não fiz. Aí esse ano eu vou fazer. Aí eu vou fazer a rabanada recheada. A torta de limão. E vou fazer... A sobremesa que eu ensinei aqui no canal pra vocês. Que é o Prestígio na Travessa. Mas eu vou fazer ele em formato de pavê. Eu vou usar os biscoitos. E vou fazer um pavê de prestígio, tá? E aí eu vou filmar tudo pra vocês, gente. Aí antes eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu vou usar. Vou mostrar os refratários. As coisas que eu comprei. Antes da gente começar o vídeo. Que, gente, esse vídeo vai ser bem longo. Já se preparem. Porque eu vou fazer a ceia pra vocês. Vou mostrar as coisas que minha cunhada e minha mãe for fazer. Não vou mostrar completo fazendo passo a passo, gente. Porque não vai ter como. Esse vídeo vai ficar muito grande. Tem muita coisa pra fazer. Então assim eu vou conseguir gravar o máximo que eu conseguir. De passo a passo. Pra vocês verem a sobremesa. E as coisas que tiver pra fazer, tá? De resto eu vou tentar resumir. Pra poder não ficar um vídeo também muito chato. Ainda vou decorar a mesa nesse vídeo. No dia mesmo da ceia. Enfim, vocês vão acompanhar tudo. Então vambora lá. Ó, gente. Começando aqui. Eu devo usar isso aqui pra colocar rabanada. Só pra botar na mesa mesmo. Porque com certeza eu vou fazer mais. Mas pra ficar bonitinho na mesa. Acho que eu vou botar aqui. Que foi quando eu coloquei. Ano retrasado eu coloquei nesse refratário. Ficou tão bonitinho. Elas recheadinhas, bonitinhas. E aí eu tenho também esse refratário. Esse aqui e esse aqui. E aí o que que acontece? Eu vou fazer salpicão. Porém o salpicão a gente vai levar pra família do Lucas. Porque eu já tinha tirado também. E ficaria chato, né? Eu falar que não vou levar mais. Mesmo só participando do amigo oculto. E aí eu vou levar ele. E também eu amo fazer o salpicão. E também eu vou guardar um pouquinho pra cá. Mas a mãe da Isabela ficou de trazer o salpicão pra cá. Mas eu vou guardar, né? Porque no outro dia a gente vai comer também. E aí é isso. Aí eu vou fazer uma boa quantidade. Porque vai ser bastante pessoa lá. E vocês vão acompanhando tudo. Só porque vocês já viram aqui eu fazendo no canal. Mas eu vou tentar resumir o máximo, tá gente? E aí esses aqui eu ainda não sei o que que eu vou fazer. O que é aqui? Na verdade esse aqui eu vou fazer o pavê mesmo. De prestígio nessa travessa. E aí vai sobrar essas duas. E aí gente, vou fazer a torta de limão aqui nesse, ó. Tá vendo? Eu acho que eu até comprei um refratário. Eu até comprei esse refratário aqui. Mas eu acho que eu nem vou fazer nele, gente. Ou vou fazer o pavê aqui ou vou fazer aqui. E ainda tá sobrando, ó. Sendo que eu não queria fazer o pavê aqui. Porque eu acho que fica muito raso. E eu gosto de pavê fundo. Então eu vou fazer um nesses dois. Mas eu acho que eu vou fazer nesse aqui mesmo. E esses daqui ainda vão ficar sobrando. Não sei o que eu vou colocar. Pode ser que eu também coloque o salpicão ali. Não sei como é que eu vou fazer. Mas é isso. E aqui, ó. Tá vendo? Eu comprei. Lembra no vídeo de compras? Eu comprei esses pratinhos aqui. E vai ser pra sobremesa. Acho que vai ser mais fácil. Eu só não sei. Eu compro uns pratos descartáveis pra poder a gente comer a comida. Mas provavelmente eu devo usar os normais mesmo que tem aqui em casa. E esses copos aqui pra gente beber, né? E é isso, gente. Aí aqui, ó. Nem mostrei pra vocês. Mas eu comprei esse pano de mesa. Olha. 58 reais, gente. Pra vocês verem o preço. Eu comprei dois. Porque eu vou usar três mesas. E um só não ia caber nas três mesas. Ia ficar faltando. Aí eu tive que comprar dois. Eu comprei dele porque eu achei ele muito bonitinho. E eu não gosto de nada muito vermelho. Muito... E muita informação. E esse daqui é bem brilhosinho. A minha cara, ó. Ele tem vermelho, tem dourado. E eu acho que vai ficar ótimo. Vai ficar do jeito que eu quero. E aí eu comprei dois dele. E isso aqui eu já tinha, ó. Pra poder colocar os pastéis. Eu já tinha aqui em casa. Que eu usei ano passado, ó. Tá vendo? Aí eu só vou colocar guardanapo dentro. E vou colocar os pastéis. Aí tem dois, ó. Tá vendo? Eu vou colocar o pastel de camarão ali. Isso vai fazer o de carne. E vai ser isso, gente. Até então é isso. Que eu tenho pra mostrar pra vocês. E é isso. Vambora lá. Começar. Ah, e esse aqui nem mostrei pra vocês. É pra poder colocar a farofa, tá? Então, negas. Vou começar mostrando o que nós vamos usar pra fazer a torta de limão. Vou fazer separado. Vou mostrar os ingredientes conforme eu for fazendo. Porque nem tudo eu devo fazer hoje. Algumas coisas eu devo fazer amanhã. Então eu vou mostrar assim que é mais fácil pra vocês conseguirem acompanhar. Então eu vou começar a fazer a torta de limão. E aí eu costumo fazer, gente, com um leite moça. Com um creme de leite. Um pacote de biscoito. Inclusive, vou até colocar o outro creme de leite aqui, ó. Que eu vou dobrar a receita, né? Não sei se vai caber lá na forma. Mas eu vou tentar fazer. E vamos ver. Qualquer coisa eu aviso a vocês. Mas até então é isso aqui, tá? Cinco limões. Dois leite condensado. Dois cremes de leite. Dois pacotes de biscoito de maisena. E uma gelatina incolor, sem sabor. Dois reclamar. Dois rompe-se. Dois tremor. Dois reopened. Dois. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Olha, tá vendo? É a forma mais prática de fazer. Depois que eu descobrir isso, eu não quero outra vida. Por que desfiar frango na mão? Nossa, além de demorar muito, é muito ruim, gente, não gosta. E aí vou só dar mais uma sacudida e tá ótimo. Ó, gente, o frango já tá aqui desfiadinho. Vou deixar ele esfriar pra poder colocar na geladeira. Deixei aquele nesse pote. Aí eu vou tampar ele direitinho e vou colocar na geladeira. Pra amanhã a gente continuar a saga do salpicão, tá? Mas ó, ficou assim. Já experimentei, ficou bom. Fiquei com medo de não ficar bom de sal, porque ele ainda tava um pouquinho congelado. Quando a gente joga sal, acaba que o sal não pega quando tá congelado, né? E aí fiquei com medo de não tá, mas ficou ótimo. Ficou perfeito. E agora eu vou fazer aqui a refogada do camarão, né? Pra poder colocar no pastel. E vai ser isso, gente. Acho que não vou fazer mais nada. E aí eu devo aparecer só amanhã pra vocês. Que aí eu vou terminar de fazer o restante das coisas, que como eu falei, vai ser as menos piores, né? Vou ter adiantado o máximo. Tchau. 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 Eu tomei um banho Mas coloquei a mesma roupa que eu tava Eu dormi Que eu tô cansada, gente Olha, já são duas e pouca da manhã E eu tô aqui ainda Mas foi o que eu falei pra vocês Eu preferi adiantar tudo Que amanhã eu não fico com tanta coisa pra fazer Eu gosto de ter paz pra me arrumar Ainda mais que eu vou gravar pra vocês Imagina, em cima da hora eu vou demorar Eu ainda preciso ir pra casa da família do Lucas Eu tenho que ficar aqui Então essa vai ser uma correria Então por isso que eu preferi deixar pra adiantar tudo hoje Mesmo dormindo um pouquinho mais tarde E é isso, gente Agora eu vou dormir E amanhã estou por cá de volta Pra gente dar continuidade Nos preparativos da ceia Gente, bom dia Com o tempo colaborando Glórias Gente, tô muito feliz Tomara que permaneça aí Não chova mais o dia inteiro Obrigado, senhor Obrigado Bom dia, meu povo Chegou o tom esperado Dia 24 da espera de Natal E cá estou eu já nos preparativos Da rabanada Tá? Vamos fazer a rabanada agora Já até adiantei aqui, ó Os ovos Vamos deixar aqui pra vocês Peraí Descer aqui a câmera Ó, gente Aqui nesse pote Eu coloquei 500ml de leite E um leite condensado, tá? E aí tô aqui, ó Já misturando Pra gente poder mergulhar O nosso pão da rabanada Aí aqui já tem o ovo Três ovos batidos, tá? Eu bati eles Pra poder molhar também E aqui eu vou colocar agora O açúcar E a canela Vou colocar Vou colocar mais ou menos Uma xícara de açúcar Ok, isso aqui vai ser pra gente Ui! Gente, é sobre isso Essas coisas acontecem Tinha uma pedra de açúcar aqui Outra pedra de açúcar E é sobre isso Ó, gente Eu vou colocar uma xícara de açúcar E mais ou menos Duas a três colheres de canela Vou colocar mais três colheres de canela, tá? Pra uma xícara de açúcar Só que a canela, gente Ela tá difícil de sair Ó, gente Vou começar a cortar o pão Lembrando que nós vamos fazer A rabanada recheada, ó O doce de leite tá aqui Eu comprei ele já pronto Porque vai ser mais prático pra mim Porque tem que cozinhar o leite condensado Mas vocês podem cozinhar, tá? Eu comprei ele pronto E essa marca aqui é boa Fica gostoso também E aí vocês vão cortando o pão De como vocês querem, tá? Eu vou cortar um pouquinho maior, gente Porque nós vamos dividir no meio Ainda esse pedaço aqui, ó Tá vendo? Pra poder colocar o doce de leite Ou seja, eu vou cortar aqui no meio Assim, ó E vou deixar sobrando aqui, ó Tá vendo que aqui tá fechadinho E aqui tá aberto E aqui vai ser onde a gente vai colocar O doce de leite E vamos fechar Pra poder a gente empanar tudinho, tá bom? Então é isso Eu vou cortando aqui E vocês vão dando aí Olha, gente, que chegou Cheguei, gente Eu não vou fazer nada Sabe por quê? Porque vamos lá pra casa E tá tudo pronto Mentira Mentira Olha aqui, olha aqui Você vai fazer o que? Eu vou fazer o empadão de frango E eu vou fazer a salada de bacalhau Ela correu da rabanada Sobrou pra mim Eu não gosto de fazer rabanada, não Todo mundo gosta da rabanada Mas eu estava com o de futebol dela Ah, gente perdeu O dela tem leite condensado Doce de leite, amor Agora, gente, vamos embora Com a mão na mate Eu vou fazer a salada de bacalhau Eu vou fazer a salada de bacalhau Eu vou fazer a salada de bacalhau Ó, Niedas A rabanada já foi recheada Todas elas, tá? E agora eu vou empanar Gente, ó Já tô aqui colocando o óleo Pra poder fritar a rabanada, tá? Já deixa ele aí esquentando Que aí vai ser mais fácil Mais rápido Ó, Niedas Já tá tudo preparado Coloquei o óleo Aí aqui já tá o leite condensado Que nós vamos mergulhar Aí o ovo Que também nós vamos mergulhar Primeiro o leite Depois o ovo Depois nós vamos colocar no óleo Pra fritar Depois de fritar Que nós vamos empanar No açúcar e na canela Que eu mostrei pra vocês, tá? Então já tá tudo aqui Vou esperar o óleo esquentar Pra gente saber se o óleo já tá quente A gente pega um pedacinho de pão, ó E coloca no óleo Se ele começar a borbulhar É porque já tá pronto pra fritar Ó, ainda não tá bom Quando estiver bom Eu começo a fritar Começo a fazer Mostro pra vocês Gente, o pãozinho Que eu coloquei aqui Já começou a borbulhar Então já tá pronto Pra começar a fritar Tá? E aí, ó Vou pegar o pãozinho Não deixa muito tempo Mergulhado no leite, tá, gente? Não, é só rapidinho, ó Mergulhou Tirou Espera dar uma escorridinha Passa no ovo rápido também, ó Não precisa demorar muito Deixa escorrer E agora nós vamos colocar no óleo Vou fritar esse primeiro Pra gente ver como é que vai ser E depois eu coloco o restante E aí vai de acordo com o gosto de vocês Ah, mas eu gosto mais moreninho Deixa mais um tempinho Ah, mas eu gosto mais branquinho Deixa mais branquinho Deixa menos tempo, tá? Eu gosto dele um pouco moreninho Mas eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês Aí eu vou esperar esse aqui primeiro Pra eu colocar os outros Pra gente ver como é que vai ficar Tem que ter um pouco de paciência, gente É igual pastel A gente monta Depois tem que fritar E é sobre isso Ó, gente Primeira abanada Já tá pronta Pronta E aí eu vou colocar aqui Eu coloquei papel toalha Lá no prato, tá? Pra poder escorrer o óleo E ficou moreninha Bonitinha Do jeito que eu quero E agora eu vou dar continuidade Vou fazer o restante, tá? Vamos tirar a segunda abanada Ó, gente Como a hora já tá quente Tá sendo bem mais rápido de fazer Essa vez ficou um pouquinho branquinha desse lado Vou virar pra lá de novo Então isso eu vou fazer nas outras Tchau Gente, vou experimentar essa aqui, ó. Ficou feinha essa. Vou experimentar pra ver se ficou bom. Eu ainda vou decorar elas, tá, gente? Vou colocar a kitket em cima, igual eu fiz no ano retrasado. Aí eu mostro pra vocês. Vai parcer o doce direito. Vamos lá. Ficou muito bom. Gente, façam, sério. Não tocam. Gente, agora eu vou vir com esse doce de leite que sobrou. Espero que dê, né, pra poder colocar. Eu vou colocar um pinguinho assim em cima e vou prender o kitket, tá? Eu fiz dessa forma e ficou tão bonitinho. E aí eu vou fazer de novo. Aí eu vou pegar esse pedacinho e vou afundar aqui. E vou fazer isso com todos eles, tá? Vou colocar logo os doces de leite. E depois eu venho colocando o kitket por cima. Ó, gente, a rabanada ficou pronta. Deu esses dois potinhos aqui, ó. Esse aqui eu coloquei e aqui. Tá? Então ficou assim. E é isso. Agora eu vou fazer... Você acha que eu vou deixar pra montar o pastel mais tarde? Falta fazer só o pastel e mexer o salpicão. Tenho que ralar a cenoura também. E só falta isso mesmo pra mim terminar, gente. Eu vou até daqui a pouco lá em cima ver o que minha mãe já tá fazendo pra mostrar pra vocês. E é isso por enquanto. Gente, ó. Toma aqui fazendo a calda. O mousse da Isabela. Ó, gente. O mousse dela. A gente só vai jogar a calda por cima. Minha mãe já... Ó, essa cenoura aqui é pra quê, mãe? Ah, pra fazer o bacalhau. E o frango? Cadê o frango? Tá temperado. Aqui, gente. O frango. Pera aí. Ó, minha mãe já temperou o frango já. Mostra meu pavê. Olha, gente. Isabela também fez esse pavê. Vai ter dois pavês. Esse é o de Kit Kat, né? O dela é de Kit Kat e o meu é de Prestígio. E, ó, gente, ainda tem empadão no forno, ó. Que esse empadão aqui, meu amor, é o melhor. É o melhor. Eu nem gravei pra vocês, mas um dia eu faço... Um dia minha mãe faz separado lá pro canal, né, mãe? Desliga, eu vou fazer pro canal pra vocês comerem. Aí eu mando pelo Instagram. Tá bom? Pra você ensinar como faz teu empadão um dia. Eu vou ensinar vocês. A Laís não tem paciência comigo porque eu sou rápida. Ela muito faz tudo rápido, gente. Chegou aqui agora, já tá terminando. Gente, por aqui, ó, já limpei tudo. Já organizei tudo, ó. Limpei fogão. Lavei a louça. Tirei os pratos, os copos dele, que a gente não vai usar. Resolvi comprar tudo descartável, porque eu não vou lá pra louça depois. E é isso, ó. Ficou limpinho. Aí daqui a pouco eu tenho que fritar o pastel. É... Acredito que não vai sujar muito também. E se eu deixasse muito tempo, ia grudar. Mas eu sugeria ser mais difícil de sair. Então troquei tudo, ó. Limpei o chão. Aqui a sala também tá toda organizada. Eu não gravei pra vocês, senão ia ficar muita informação. Aqui eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Já organizei o quarto também, ó. Tá tudo plim. E aí aqui eu vou ter que resolver ainda, gente. Por quê? Eu acho que eu vou colocar as mesas de plástico aqui pra poder forrar com pano. Porque como eu falei, essa daqui não vai dar. Vai ficar muito pequeno pra colocar as coisas. E aí eu não sei ainda, porque o tempo, ó, já mudou de novo. Me empolguei à toa. E a lona que a mãe da Isabela conseguiu é muito pequena. Não vai nem tampar nenhum buraco aqui. E aí eu não sei, gente. Como é que vai ser? Ó, as cadeiras já chegaram também. As mesas, ó. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, dá pra ver ele aqui. Ficou lindo, gente. Minha especialidade. Isso aqui, vocês podem me dar, que eu faço, assim, fica uma delícia. Eu amo sopão. Eu amo fazer sopão. E é isso, ó. Tá pronto. Vou levar lá pra família do Lucas. E esse daqui, ó, ficou pra gente. Que aí eu vou guardar no potinho. E é isso. Vamos lá. Gente, agora, antes de fritar o pastel, já coloquei o óleo ali. Eu vou virar essa tocha de limão. Vou abrir ela e formar. Só desencaixar aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver. E eu tô rezando pra ela caber aqui na forma que tem. Olha! Essa é a torta, meninas. E eu acho que vai caber, né? Ui! Ih, gente, acho que não deu. E como é que vai tirar ela daqui agora? Ficou meio tortinha aqui. Pra ela aqui em cima, de cabeça pra baixo, porque é daquele jeito que não deu, ó. E é isso. Tá meio escorregadinho. Tcharararã! Tchararã! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tá, gente? Tô muito feliz, sério. Olha quanta coisa, cara. Ó, isso aqui é salpicão. Que sobrou, que eu falei pra vocês. Esse ali foi o que a mãe da Isabela fez. Salada de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Pastela de camarão. Isso aqui são uns negocinhos que eu tinha comprado. Farofa. Essa aqui meu irmão fez a farofa. Não é pronta. Esse arroz aqui a Isabela fez. Que é um arroz cheio de coisa. E tá uma delícia, gente. Até provei. Aí também tem maionese. Quem não gosta de salpicão. Salgadinho. Pastel de camarão. Empadão. Aqui temos a torta de limão. As rabanadas. Pavê. Mousse de maracujá. E pavê. Ainda tá faltando o pudim. E o pastel de carne, gente. Porque minha prima ainda não chegou. E eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Então, assim. Não vai dar tempo de eu gravar a parte dela. Talvez eu grave. Bote depois. No final pra vocês verem. Mas já tô aqui avisando. Ela ainda não chegou. Então, não dá pra gente... Não tá dando pra me mostrar pra vocês. Eu preciso esperar ela chegar. Mas eu decidi gravar logo pra vocês. Pra mim não perder. Porque daqui a pouco todo mundo começa a comer. E eu não consigo gravar pra vocês. Mas, gente. Sério. Olha só que coisa mais linda, cara. Que ficou. Primeiro Natal. Aqui em casa. E eu amei, cara. Tô apaixonada. Ali eu coloquei. Improvisei as frutas. Coloquei um abacaxi. Coloquei a chuva lá comprar em cima da hora. O chocotone. E assim ficou, gente. Ó, gente. Assim vocês conseguem ver tudo completinho. Olha isso. Que lindo que ficou. Nosso primeiro Natal aqui em casa. E é isso, gente. Tudo. Aqui tá aparecendo completa a mesa pra vocês. Ficou bem grande. E é isso. Gente, já está tudo pronto. Só falta o frango que tá ainda assando. E a minha prima também trazer o pudim e o pastel. Mas eu vou ver se a Isabela grava pra mim pra poder mostrar pra vocês antes de todo mundo comer. E aí eu não vou conseguir gravar pra vocês. Mas só falta isso mesmo. Agora eu vou tomar banho e me arrumar. Porque eu preciso gravar esse arrume comigo ainda. E eu não posso demorar. Porque eu preciso ainda ir lá na família dele. E é isso, gente. Vou aqui me virar nos 30. Vou gravar depois. Então só vou aparecer aqui pronta, arrumada, tá? E é isso. Então quando eu terminar de me arrumar, eu volto aqui com vocês. Vamos, gente. Vamos, gente. Acelera. Vamos, gente. A pessoa da direita. É uma pessoa que convivam muito mal. Eita. É uma pessoa que tá de verde. Ela é bocheira. Te deu bem. Te deu bem. Te deu bem. Te deu bem. Não é jogo de jogo. Não é jogo de jogo. Não é jogo de jogo. É, gente. A gente não tá convivendo com essa pessoa. É. Não, a gente não tá convivendo não. O que eu ia falar, acho que já vai ficar muito na cara. Mas essa pessoa é um paizão, tá mais. É muito fanático pelo Flamengo. E ele chegou há pouco tempo na família. É o mais recente que é ele. Tira onda. Te deu bem. Tira ré. Maradona, Maradona Messi, Messi, Messi Se deu bem, se deu bem Arthur, Arthur Ele quer ver o presente Se deu mal, se deu mal Se deu mal, se deu mal E aí, vai Tá orando com medo da Lívia tirar ele Vai, deixa ela falar Vou ter que negar aqui, eu te amo Olha a falsidade aí Adoro, adoro Não, mas esse eu amo mesmo Boca distante É você, filho Briga a mão Briga a mão Briga a mão É o short do C&H Abre, abre, abre Se deu bem, se deu bem Passa o cartão, passa o cartão Meu presente não seu amigo oculto é uma pessoa que eu amo muito vai pagar mal com mal não hein desde o momento que a gente se viu mesmo não lembrando gente vai estar olhando para o mundo que são eu amo muito ela eu sei que eu posso contar com essa pessoa a favor de todos do natal eu dei eu dei um troco para todo mundo da família para ela eu abri, meu Deus vai Natália, olha agora eu quero que ela abra agora se deu mal, se deu mal o Lucas nunca é mentira aí dois perfumes, tá vendo agora, pelo amor de Deus olha gente, minha papai noel da dia dela, né e a mãe noel se manca, mano olha aqui, gente minha mãe, de mãe, dá oi oi, gente todo mundo cansado a Alice tá cansada de nada, que ela, ela, ó, cadê o pudim, tu gravou Isabela? tu não gravou Isabela ó, gente, o pudim da Alice ficou duas horas que quase queimou quase virou um doce de leite cadê, cadê? cadê o frango? já comeram, né? cadê o frango? ué, ninguém comeu o frango gente, o frango, ó, o frango saiu tem gente comida querendo que vai comer isso tudo eu também quero ver quem vai comer isso tudo Isabela que vai comer isso tudo o que? vai comer a comida é só vai comer, então com certeza a gente já tá muito linda ela, né? para a nossa dívida assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livre-nos do mal porque teu é o poder e a glória para todos sempre Senhor, nosso Deus, nosso Pai nós viemos aqui te agradecer, Senhor por mais um Natal aleluia, com saúde nós viemos agradecer pelo pão na mesa agradecer por todo o benefício da qual o Senhor tem nos feito obrigado por mais essa data da qual nós estamos passando reunida a família Deus abençoa cada um dê saúde a cada um que está aqui dentro sempre dessa casa abençoa a saúde do mal afinal, todos, de todos o Senhor vem abençoar cada um em nome de Jesus Cristo amém e graças a Deus amém com a malu e todo mundo junto com a malu e todo mundo junto com a malu e todo mundo vencemos o Covid primeiro Natal de Múlcio vencemos o mundo Sobretudo feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Ó o Tiro, ó o Tiro, ó o Tiro, ó o Tiro, ó o Tiro com medo. Feliz Natal, irmão. Feliz Natal marrom, Brenda. Feliz Natal, meus amores. Primeiro Natal da Manu, gente. Feliz Natal, Titi. Vou falando. Feliz Natal, Titi. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, Titi. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. No canal da Laís, ó, peguei receitinha de hoje. Feliz Natal. Me arrasou, olha. Feliz Natal. 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 Gente, vindo aqui encerrar esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei meu Natal, foi muito bom, muito especial Fora as outras coisas que tinham pra gravar Os presentinhos que eu ganhei Eu fui lá na Larissa também Então assim, só que o vídeo tá muito grande Me perdoem por isso, mas não tive muito o que fazer Gente, o vídeo de 3 horas Foi pra 1 hora, então assim É isso, eu espero que vocês tenham gostado Eu sei que tem muita gente que ama vídeo muito longo E esse foi um vlogão Porque eu gravei tudo, gente, fiz um vlog real Não só as comidas, eu gravei tudo Teve um amigo oculto, então assim Não tinha muito o que fazer, quem não gosta muito Me perdoem, eu até pensei em dividir Mas aí ia ficar muito vídeo Igual, é mais fácil tudo de uma vez E é isso, meus amores Desejo um Feliz Natal Vocês vão ver o vídeo de Natal, já vai ter passado Mas é a forma que eu tenho de desejar Pra vocês Muita prosperidade, muita luz Muitas felicidades Muita união na família Desejo tudo de melhor Pra vocês Amo muito vocês E é isso, um Feliz Natal Pra todos Espero que vocês tenham gostado Comentem aí embaixo o que vocês acharam do nosso Natal E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau